Será que é vantajoso estudar em um college privado aqui no Canadá? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e o conteúdo de hoje será sobre as vantagens de você escolher um college privado aqui no Canadá. Nós iremos conversar sobre as cinco maiores vantagens em estudar em um college privado e nós convidamos também uma família que conseguiu imigrar utilizando o college privado como estratégia de imigração. Muito se fala sobre os colleges públicos aqui no Canadá e diferentemente do Brasil, quando a gente fala aqui no Canadá sobre uma instituição pública não significa necessariamente que ela é gratuita. Aqui no Canadá, tanto os colleges públicos quanto os colleges privados eles possuem sim uma tuition, um valor que precisa ser pago caso você esteja pensando em estudar em uma instituição. E há diferenças cruciais que precisam ser observadas no momento da sua escolha entre o college privado ou o college público para então você conseguir analisar a sua melhor estratégia de imigração. De um modo geral, os colleges públicos, eles são conhecidos por permitirem que você aplique para o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit no final do seu college. Esse PGWP nada mais é do que uma permissão de trabalho que você pode aplicar depois que você finaliza o seu college em uma instituição designada aqui no Canadá. Então, geralmente, se você optar por um college público, uma instituição designada, você vai ter o direito de aplicar para o PGWP. E você consegue verificar se essa instituição, ela fornecerá o PGWP para você ou não através do site oficial do Canadá. Mas, Lúcia, isso significa que um college privado, ele não dá direito ao PGWP? Não é bem assim. Alguns colleges privados, eles também fornecem o PGWP, por isso que eu encorajo vocês fortemente a pesquisarem o nome dessa instituição nessa lista de instituições designadas. Dessa forma, você vai conseguir saber se essa instituição, ela te permite aplicar para o PGWP na conclusão do seu curso aqui no Canadá. E muitas pessoas acabam optando uma instituição que te permite aplicar para o PGWP por uma questão de segurança. Porque dependendo do tempo que você cursar um college aqui no Canadá, você pode ganhar uma permissão de trabalho de 1 a 3 anos. Então, você pode continuar aqui no Canadá trabalhando de forma legal depois que você conclui o seu college. Contudo, não necessariamente você precisa estudar em um college público para você conseguir imigrar aqui para o Canadá. Há vários exemplos de pessoas que conseguiram imigrar utilizando o college privado como um instrumento, como estratégia de imigração. E a gente até convidou uma família, um casal, que mora em British Columbia, que eles conseguiram imigrar utilizando o college privado como estratégia. Então, no final desse vídeo, você vai conseguir conferir essa história também. Então, falando nisso, vamos começar com as vantagens? Então, a primeira vantagem de se estudar em um college privado aqui no Canadá é a facilidade no ingresso. Diferentemente dos colleges públicos, esse que tem poucos intakes, que são essas entradas para você conseguir iniciar o seu college, e esses geralmente têm quatro entradas que são nas estações. Então, você pode entrar na fall, que geralmente é setembro, o outono, né? Você pode entrar no winter term, que é o de inverno, que começa em janeiro. Você pode começar no spring term, que ele começa em maio, que é o de primavera. Ou você pode começar no summer, que ele começa em julho. Então, isso vai depender do college. Lúcia, você está me dizendo que todos os cursos têm essas quatro entradas? Não. Vai depender da instituição e vai depender do curso. Então, você precisa analisar a instituição que você está pensando em estudar, e analisar sobre esses intakes. E qual que é a vantagem do college privado em relação ao college público? É que no college privado, geralmente há intakes mensais. Então, você pode começar a estudar aqui no Canadá, em um college privado, todo mês. Tá, Lúcia? Mas qual que é a vantagem nisso? A vantagem é que se você tem urgência em chegar aqui no Canadá, você pode se planejar de uma forma melhor. Porque se você tem entradas no college todo mês, se você perder esse mês, não conseguir entrar no próximo, não se preocupe. Você não precisa esperar quatro meses, como é o caso do college público. Mas sim, você pode entrar todo mês. E muitas vezes no college público, determinados cursos, eles têm apenas um intake de entrada. Geralmente, é o intake do fall, o de setembro, que ele é o mais procurado. Então, se você comparar entre college público e college privado, pode ser que no college privado você consiga entrar neste mesmo curso todos os meses. Você pode escolher o mês que você quer começar, mas no college público, dependendo da instituição, dependendo do curso, talvez você consiga entrar em apenas um intake, e geralmente é o intake do fall, que é do outono. A segunda vantagem dos colleges privados é a agilidade na matrícula. Não é novidade para ninguém que muitos colleges públicos, eles acabam demorando para fazer a matrícula, e consequentemente, as pessoas acabam demorando para receber a LOA. O que é a LOA? Letter of Acceptance, que nada mais é do que a carta de aceitação do college. E esse documento é com esse documento que você vai conseguir aplicar para o seu visto de estudos. Então, perceba a importância de ter uma instituição que seja ágil no momento de fazer a sua matrícula. Então, até vou pedir para você que está assistindo esse vídeo agora, coloca aqui nos comentários quanto tempo que demorou para sair a sua LOA. Vou contar para vocês qual foi a minha experiência. Eu estudei em um college público aqui no Canadá, eu cursei o programa Police Foundations na cidade de Oroa, e no momento de fazer a minha aplicação, a LOA chegou em aproximadamente um mês. Então, eu fiquei esperando por essa carta de aceitação, a Letter of Acceptance, durante um mês para então começar o meu processo de aplicação de visto. E, inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico o passo a passo para você aplicar sozinho para o seu visto de estudos. Eu gravei todas as etapas para te trazer tranquilidade neste momento. Eu fiz todo o meu processo sozinha e eu acabei gravando a tela ali do computador para poder compartilhar com todos vocês essas informações. Então, não deixe de assistir esse vídeo, porque tem muita informação importante e você pode economizar tempo e dinheiro assistindo esse vídeo. A terceira vantagem de se estudar em um college privado aqui no Canadá é em relação ao nível de inglês. Dependendo do curso que você está pretendendo estudar ou da instituição, pode ser que o nível de inglês exigido seja cerca de 6.0, 6.5, quando a gente está falando do IELTS Academic. No entanto, em muitos colleges privados, geralmente a nota pedida, dependendo do curso, dependendo da instituição, é entre 5, 5,5. Então, há uma diferença aí significativa do nível de inglês exigido caso você opte por estudar em um college privado. E muitas vezes o próprio college, eles têm um test assessment, que nada mais é do que uma prova de inglês para você testar o seu nível de inglês e então fazer a matrícula. Então, eu encorajo vocês, inclusive, a procurarem os colleges e perguntarem para eles antes mesmo de fazer um IELTS ou um TUFEL para fazer a prova do próprio college. geralmente, essa prova é gratuita. Então, pode ser, dependendo aí do seu nível de inglês, que você não precise gastar aí para fazer a prova do IELTS ou a prova do TUFEL. Então, basta você sinalizar aí para o seu college que você quer fazer esse assessment, esse teste de inglês para você ingressar no college, para então você verificar o seu nível de inglês. E agora nós estamos chegando nas duas últimas vantagens e as mais importantes, na minha opinião. Se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. E também, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, nos ajude a crescermos aqui no YouTube. Tem um sininho aqui do lado, basta você clicar nele que você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E a nossa quarta vantagem são os preços. É inegável que os college privados, eles possuem preços muito mais acessíveis do que os college públicos. Diferentemente do que se pensa, que os college públicos, eles possam ser mais baratos, isso não é uma realidade. Os college públicos, eles são mais baratos para os estudantes domésticos, os residentes permanentes ou os próprios canadenses. Isso porque o governo acaba auxiliando esse college e muitos alunos, eles recebem subsídios para estudar, eles têm acesso a financiamento. Então, por esse motivo, o college público, ele é muito procurado pelos residentes permanentes e pelos próprios canadenses. Já para os estudantes internacionais, muitas vezes, a diferença da tuition entre um residente permanente ou um canadense para o estudante internacional, ela é de 3 a 4 vezes mais. Então, isso torna muitas vezes os valores das tuitions de um college público praticamente inacessíveis. Ainda mais analisando a cotação do dólar neste momento. Eu até fiz um vídeo falando sobre os college públicos mais baratos aqui no Canadá. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você conferir esses preços e você vai perceber que mesmo esses college, sendo college baratos aqui no Canadá, a diferença de preço entre eles e um college privado, um college privado renomado, é muito grande. E para conferir os preços e não falar bobagem aqui para vocês, eu entrei em contato com um college privado para saber quais seriam os preços que eles estavam cobrando nos cursos. Então, dá só uma olhada nesses preços. O Pacific Link College está localizado na província de British Columbia e atualmente possui duas unidades, uma em Surrey e a outra na região de Burnaby. O college possui programas na área de tecnologia, como o Digital Media e também cursos na área de Business, mas também tem o programa Child Care and Language Assistant. Esse que é, inclusive, o programa mais popular no Pacific Link College quando a gente fala de programas de um ano. E, inclusive, você terá a oportunidade de fazer o co-op, que nada mais é do que o estágio no final dos seus estudos. E alguns outros benefícios são de que você poderá ter aulas apenas 3 dias na semana ou de que você poderá estudar durante o final de semana, de que há entradas mensais nos programas do Pacific Link College e também que você terá co-op, que nada mais é do que o estágio em todos os programas ofertados pelo Pacific Link College. Atualmente, eles estão com uma condição especial para o pagamento da tuition, que, então, os valores para um ano, para os programas de um ano, está de 5 mil dólares, onde você paga 200 dólares para você conseguir a LOA, a carta de aceitação, e depois disso você paga 4.800 dólares até um mês antes do seu programa começar. E para os programas de dois anos, o valor especial está de 14.900 dólares, onde você paga 500 dólares para você receber a LOA, 4.500 dólares até um mês antes do seu programa começar, e os demais pagamentos serão feitos conforme explicado abaixo, 3.500 no terceiro mês no Canadá, 3.500 no sexto mês de Canadá, e 2.900 no nono mês no Canadá. Se você deseja receber mais informações sobre essa instituição, sobre o Pacific Link College, clique no link que está na descrição do nosso vídeo, e, então, você conseguirá entrar em contato diretamente com o college para conseguir receber muito mais informações, não apenas sobre os programas, mas também sobre os requisitos de entrada e pagamento da tuition. E chegamos à nossa quinta vantagem em se estudar em um college privado aqui no Canadá, e nada mais é do que trabalhar aqui no país. Por mais que você esteja vindo para estudar em um college privado, você tem o direito de trabalhar aqui no Canadá, igualmente a pessoa que está em um college público, ou seja, você vai poder trabalhar part-time, seria 20 horas fora do campus, então você pode trabalhar 20 horas part-time fora do campus, se você vier estudar aqui no Canadá em um college público ou em um college privado. E também você pode trabalhar de forma full-time se você trabalhar dentro do campus. Lúcia, como assim? Aqui no Canadá, se você é um estudante internacional, independente se for um college público ou um college privado, você vai trabalhar part-time, como eles chamam aqui, né? O limite é até 20 horas semanais, e então você consegue trabalhar fora do campus, fora da instituição que você estuda. Contudo, se você quer fazer uma renda extra, se você tem um networking forte dentro do college, pode ser que você consiga trabalhar dentro da instituição que você está estudando. E se isso acontecer, não há limite de horas de trabalho. Você pode trabalhar de forma full-time, quantas horas você quiser, quantas horas você conseguir trabalhar dentro do college que você está estudando. Ou seja, você pode trabalhar full-time dentro do college, ou você pode trabalhar part-time fora do college. E essa é uma vantagem tanto para o college privado, quanto para o college público. A diferença é que se porventura você escolher estudar em um college privado, você vai pagar significativamente menos, para ter a oportunidade de trabalhar aqui no Canadá. Lúcia, mas qual que é a vantagem disso? Pensando estrategicamente na imigração, se você trabalhar aqui no Canadá, pode ser que você consiga ser elegível para alguns programas de imigração. Programas de imigração que eles aceitam o seu tempo de trabalho aqui no Canadá como estudante internacional. Então, isso pode te ajudar a conseguir um caminho de imigração aqui no Canadá. Além disso, durante o período que você estiver no co-op, que nada mais é do que o estágio que você faz no college, alguns possuem co-op e outros não, mas se porventura o seu curso ele tiver o co-op, durante esse período você pode trabalhar de forma full-time aqui no Canadá. Então, você acaba ganhando mais experiência de trabalho na sua bagagem aqui no país. Isso pode sim ser positivo no momento de você procurar um programa de imigração. E falando em programa de imigração, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um trechinho da conversa que eu tive com a Anne. Ela veio aqui para o Canadá com o marido por meio de um college privado. Ela, neste momento, está estudando em um college lá na província de British Columbia. Ela está trabalhando de forma part-time e o marido dela, ele conseguiu o work permit. Mas, Lúcia, tem algo errado aí. Eu ouvi dizer que se você vai estudar num college privado no Canadá, o cônjuge, ele não ganha o work permit. Pois é, mas, na prática, na realidade, algumas pessoas acabam conseguindo o work permit para o cônjuge mesmo estudando em um college privado. Então, durante a minha viagem exploratória por todas as províncias do Canadá, eu conheci a história de vários brasileiros e eu conheci muita gente que conseguiu, sim, o work permit para o cônjuge mesmo estudando em um college privado. Isso não há uma regra, isso não está previsto na legislação do Canadá, mas acontece. E é justamente a história da Anne que eu quero mostrar aqui para vocês que ela veio estudando por meio de um college privado e o marido dela conseguiu o work permit. Então, dá só uma olhada na história deles. Então, Lani, como a gente estava conversando aqui, você me contou que utilizaram a estratégia do cônjuge privado para imigrar aqui para o Canadá. Conta um pouquinho mais como que foi essa história. Exatamente. Lu, nós viemos para o Canadá pelo college privado. Meu marido, ele conseguiu o work permit e, através da área dele aqui no Canadá, nós conseguimos entrar em programas elegíveis para um programa de migração provincial. Então, mesmo estudando no college privado, você vindo estudando para o college privado, ele conseguiu, então, receber o work permit. E foi isso que garantiu ele conseguir aplicar para o programa provincial de British Columbia, não é isso? Exatamente. Muitas pessoas, às vezes, acreditam que não conseguem o work permit, mas é possível, sim, pelo college privado. E na sua turma, eu lembro que você me falou, quando eu estava ali em British Columbia, que outras pessoas também conseguiram o work permit, né? Um cônjuge estava estudando e o outro havia conseguido o work permit aí nesse processo de imigração no Canadá. Então, é verdade, sim, é possível, sim, conseguir o work permit, mesmo vindo com o college privado. É possível, sim. Inclusive, muitas pessoas conseguem se candidatar a vários programas de imigração aqui de British Columbia ou do Canadá. Perfeito. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da Anne e do Anderson, como que eles conseguiram imigrar aqui para o Canadá, utilizando essa estratégia do college privado, fique ligado aqui no nosso canal, que em breve eles vão contar toda essa história em detalhes para vocês. Então, em breve, eu vou contar mais detalhes dessa história aqui para vocês. E uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada aqui no Canadá é que nós temos muito a aprender uns com os outros. Muitas vezes a gente acaba achando que um caminho é impossível, mas, na verdade, nós que não conhecemos todas as entrelinhas desse caminho. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para você no dia de hoje é que não tampe seus olhos para outras oportunidades por você achar que ela não é adequada para você. Eu sugiro que você busque ajuda profissional, que você procure um consultor de imigração, um advogado de imigração, alguma pessoa que possa te ajudar nesse caminho, ou que você estude por meio dos sites oficiais, conheça a história de outras pessoas, que pode ser que um caminho ali que você não achava que fosse possível para você, pode ser que esse caminho consiga te trazer aqui para o Canadá. E eu, novamente, vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo. E em breve eu vou trazer aqui para vocês também as vantagens de estudar em um college público. Deixe aqui um comentário para nós dizendo se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão de outro conteúdo para nós e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!